E aí, querendo saber como entrar em contato, qual é o telefone da Nubank, você não sabe? Então fica tranquilo que eu vou te mostrar como procurar o telefone da Nubank, tanto a ouvidoria como o saque, atendimento normal da Nubank. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar, mas antes, rapidinho, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal, porque isso é tudo muito importante pra nós da atualiza. Então, roda a vinheta atualiza! E aí, meus queridos e queridas atores, estou tranquilo com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso e hoje eu vou te explicar como tu vai achar o telefone pra poder ligar pra Nubank ou também ouvidoria pra reclamar com eles. É bem simples de achar, é através do próprio aplicativo que eu acho o atendimento. Bom, você sabe entrar em contato com eles por chat? Não sabe também? Então eu vou te mostrar. Mas o foco é qual é o telefone da Nubank pra entrar em contato com eles? Vem comigo que eu vou te explicar através da telinha do meu celular. Vambora! Vamos lá então, pessoal! Olha, lá em cima, tá vendo aquele olhinho e aquele ponto de interrogação? Vamos clicar naquele ponto de interrogação bem no meio. Aí, qual é a sua ajuda aqui? Vamos escrever, ó, telefone saque. Só isso! E aperta concluído. Olha que interessante, aqui aparece uma pergunta, ó, como entra em contato com Nubank? A gente clica e ele vai te responder, ó, caso prefira nos ligar. O nosso número é 0800-591-222117. Esse é o número, ou você pode entrar em contato pelo chat ou pelo e-mail. Eu vou te mostrar também como entra por contato por eles através do chat e também do e-mail. Mas vamos ver agora o telefone da Ouvidoria. Olha aqui, ó, o que é Ouvidoria e como entra em contato? A Ouvidoria é um canal de dedicamos pra atender os clientes que tiveram a sua resposta, o nosso time não ficaram satisfeitos. Ó, pra ligar pra Ouvidoria é só ligar pra 0800-887-0463 por e-mail do ouvidoria.nubank.com Ou o atendimento saque, como é o 0800-591-2117. Ou o e-mail que eu te falei que eu ia responder, ó, meajuda.nubank.com.br. Então esse aqui é os contatos pra atendimento com eles. Eu vou te mostrar como a gente entra aqui, ó, vai no Me Ajuda. Tá vendo esse botãozinho? Conversa com a gente. Aqui a gente pode mandar um e-mail, conversar com eles pelo chat. Aí tu clica aqui e vai entrar um chat automaticamente com eles. E assim tirar suas dúvidas. Viu só como é bem simples achar o telefone da Nubank? Não precisa correr pra gravar, pausar o vídeo pra gravar. É só fazer esse procedimento que eu te falei. Tu vai lá naquela lupinha, o que tá procurando, bota telefone, saque. Aí você vai vir ali, telefone Nubank. E mais embaixo vai ter ouvidoria. E ali vai ter o telefone do atendimento e também da ouvidoria. Eu só espero que vocês tenham gostado desse vídeo tutorial aqui da Talisa. E se eu entreguei o conteúdo com realmente valor que você tenha gostado, deixe seu like e inscreva no nosso canal. Isso é muito importante pro nosso crescimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!